Trigueirinha de Olhos Verdes Se és cantadeira do brilho, vem cantar ao desafio Mas estou matino, não dês um passo maldado Porque o teu xyle traçado já traçou o meu destino Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Atira-me uma cantiga de amor Que diga coisas do fado Uma cigana que amava Como eu gostava de ser amado Ao trinar de uma guitarra se desfez aquela amarra Que nos prendeu Que triste fado afinal Tu é que fizeste mal e quem o paga sou eu Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Bate fado Trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Trigueirinha acerta o passo no bater do coração Legenda Adriana Zanotto